Introdução às características das gaiolas para frangos de corte do equipamento de reprodução automatizado da China. Gaiolas para frangos de corte, especificamente para a produção de gaiolas para frangos de corte. A fim de superar o fundo duro da gaiola causado pela inflamação do peito dos frangos de corte. Mais do que o uso de plástico de alta qualidade feito de conjunto de gaiolas para frangos de corte, os pintinhos da gaiola até serem enviados para o matadouro. Não precisam virar a gaiola, poupam o trabalho de capturar frangos, mas também evitam que o frango reflita o mal. As gaiolas comuns para frangos de corte são gaiolas de corpo cavernoso, com três ou quatro camadas sobrepostas, e seu projeto e construção e a gaiola de ovos são basicamente os mesmos. A criação de alta densidade economiza terra, cerca de 50% a mais do que a criação ao ar livre. O gerenciamento centralizado economiza energia e recursos e reduz a incidência de doenças aviárias. O design exclusivo da porta da gaiola evita efetivamente que as galinhas desperdicem ração ao balançar a cabeça para cima e para baixo durante a alimentação. O ajuste do campo pode ser feito de acordo com o tamanho do local, e o sistema automático de água potável pode ser adicionado. As principais vantagens da criação de frangos de corte em gaiola são 1. Alto grau de automação Alimentação automática Água potável Remoção de esterco Resfriamento de cortina úmida Gerenciamento centralizado Controle automático Economia de energia Melhora a produtividade do trabalho Reduz o custo da alimentação artificial Melhora muito a eficiência de criação dos agricultores 2. Boa prevenção de epidemias para frangos Prevenção eficaz de doenças infecciosas Os frangos não entram em contato com as fezes O que pode fazer com que os frangos cresçam de forma mais saudável Proporcionar um ambiente de crescimento limpo e confortável para os frangos e adiantar muito o tempo de carne 3. Economize espaço Melhor a densidade de criação A densidade de criação em gaiolas é mais de 3 vezes maior do que a densidade de criação plana 4. Economizar ração de reprodução O frango em gaiola pode economizar muita ração de reprodução As galinhas são mantidas na gaiola A quantidade de movimento é reduzida Menos consumo de energia Menos desperdício de material Os dados mostram que a criação em gaiolas pode efetivamente economizar mais de 25% dos custos De criação 5. Robusto e durável Os conjuntos completos de equipamentos para frangos de corte em gaiolas usam tecnologia de zinco por imersão a quente Resistente à corrosão e ao envelhecimento E a vida útil pode ser de até 15 a 20 anos Telefone de consultoria de reserva de equipamentos de reprodução automatizados 008-6400-7567068 008-6139178496879 WhatsApp mesmo número para adicionar Estamos indo toro e Downtown Que é uma das 95% de variability Agora é uma das 95% de aumento de82 A calcula em gaiola do mcanismo Trying to nascimento deiley Para agradecer-se O que é isso?